São Luís do Maranhão, Ilha de Encantos, Atenas Brasileira, Ilha do Amor, Patrimônio Cultural da Humanidade. Todos esses títulos dão apenas uma ideia do significado da capital maranhense, paixão declarada dos versos do poeta. Para os olhares dos artistas é uma musa pronta para posar e virar obra de arte. A cidade respira poesia pelas ruas do centro histórico. É a musa inspiradora de artistas que não se cansam de louvá-la. Inspiração ontem, hoje e sempre. São Luís é mais que uma cidade. Em quatro séculos, São Luís construiu uma rica história cultural com a influência dos povos que ajudaram a formar a identidade da população. E está presente nas artes plásticas, na literatura, na música, na diversidade, no folclore. Parabéns, São Luís. Uma homenagem do Grupo Nova. Que maravilhoso. Está em mim ainda de São Luís. Eu amo essa ilha. Beijo. 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 Beijo.